Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Eu, Gustavo Villani, vou trazer todas as emoções do jogo ao lado do Caio Ribeiro que comenta pra gente. A Ligue 1 vem cheia de emoção pra você, ao vivo daqui a pouquinho. É Anger contra Paris Saint-Germain. E eu espero que as duas equipes busquem o ataque e que façam um grande espetáculo hoje em campo. Interceptado, boa participação da defesa. Pra fazer, pra desempatar. Opa, é só tiro de meta. A Billy Doll na veia a cada oito horas. Paris Saint-Germain, confirmado, escalado. Donnarumma no gol. Van Dijk entra com o Sérgio Ramos no miolo da defesa. E ainda tem empate no comando do ataque. E aí, Caioba, já pintou o campeão? Olha a diferença de pontos pro segundo colocado, amigo. Acho que sim, Vilani. Estão jogando muita bola. Abriram uma vantagem importante na tabela. São os grandes favoritos pro título. Neymar. O PSG mandou bem no último jogo. Venceu o confronto contra o Rene. Eles fizeram o dever de casa e venceram por 3 a 1. Pra mim, eles devem manter esse bom ritmo do último jogo. Vão entrar com a mesma pegada e tem tudo pra vencer de novo hoje. Messi. Bateu o Messi. Gol! Do PSG! Gol de quem tem noção do que acontece ao seu redor. Guga tinha pressão da marcação, mas a finalização saiu assim mesmo. Recomerça a partida e vai dando o PSG até aqui. Ventalev. Errou o passe. Deu de presente. Hakimi. O PSG vai puxando o ataque. E eles perdem a bola no meio do ataque, vejam só. Jogando em casa, com a torcida a favor, o time fica mais tempo com a bola. Mas o adversário foi mais efetivo. E o time agora precisa criar mais chances pra correr atrás do resultado. Preferiu virar o jogo. Toma a bola no campo de defesa. Metelê. Bola enfiada, quero ver. Pega parcialmente o goleiro, tem rebote. Morreu. Que lance. Recomerça o jogo. E o placar por enquanto é do PSG. Vantagem mínima. Vamos nessa. Vamos nessa. Tá de parabéns, hein, meu filho? Que bobagem. Embatê recebe. Bola pro Messi. Com ela, Hakimi. Messi. A bola não entra. Desta vez, melhor pro goleiro, Caio. Seria o seu segundo gol hoje. Tá dando trabalho pra defesa. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Chute bloqueado. É, Bapê. Neymar. Olha só. Gol. O que é isso? Que volei o que ele acertou. Pra recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. A avenida aberta pra ele pelo lado. Foi falta. O árbitro dá vantagem. Segue com o Messi. Ema B perdeu. E temos as quartas de final ao vivo pra você aqui na EA TV. Paris Saint-Germain contra o Nantes. A Copa começa a se afunilar bastante. E esse jogo vale vaga nas semis. Expectativa de emoção na decisão de quem segue vivo na competição. A bola vai embora pela linha de fundo. É só tiro de meta. Subiu a placa. Vai ter alteração em campo. No campo. No campo alto. No campo alto. No campo alto. No campo alto. Errate. Toca a bola. Valoriza a posse. O jogo tá acabando. Falta pouco pra confirmar a vitória. Lá no campo alto à esquerda. Você observa. Faltam 10 minutos pra acabar o jogo. Messi, da ponta pelo meio Vai bem e faz a defesa Parou, parou, atenção, substituição Bateu curto por ali mesmo Chega bem, acaba com o ataque Mbappé Mbappé Gol Que graça Que saída bizarra Oh, meu goleiro Tá aí O apito final Vitória do PSG Por tudo que o time apresentou em campo, o placar folgado foi mais do que merecido O time merece todos os elogios por essa vitória de hoje A pita o ar A pita do PSG A pita do PSG A pita do PSG A pita do PSG O que é... O que é que é o soap? A pita do PSG